Quarta-feira, 8 de outubro de 2014. Ministério Público vai denunciar o jovem de 19 anos que foi preso, suspeito pelo assassinato do jornalista Fabiano Cardoso, de 44 anos. Campanha do Trânsito de São Leopoldo tem como principal objetivo cuidar da segurança do pedestre. Uma obra que promete mudar a mobilidade urbana aqui em Canoas. O aeromóvel vai sair do papel. O Ministério das Cidades vai garantir mais de 270 milhões de reais para esta obra. Os reflexos da alta do dólar no nosso dia a dia. Os preços dos principais alimentos já estão aumentando, com a valorização da moeda americana. E ainda, no quadro Opinião na TV, você acompanha o comentário do empresário Leonardo Odd e todos os detalhes da previsão do tempo. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, aqui no Jornal RCT. Fique com a gente! Olá! O Ministério Público Estadual denunciou o jovem que matou o jornalista em Canoas. Fabiano Cardoso, de 44 anos, foi morto no dia 1º de maio na rua Tupinambás, no bairro Marechal Rondon. A sospeita é que tenha sido uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Rafael Campos de Oliveira, de 19 anos, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte do jornalista Fabiano Cardoso, no dia 1º de maio, em Canoas. O jovem preso, em 3 de setembro, em Francisco Beltrão, no interior do Paraná, se for condenado, pode pegar de 20 a 30 anos de prisão. Ele está no presídio central. A polícia civil consegue identificar o assaltante depois de encontrar a digital dele no carro da vítima. Segundo o titular da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos de Canoas, o delegado Tiago Lacerda, o inquérito policial segue para investigar a participação de outras pessoas no crime. O jornalista Fabiano Cardoso, de 44 anos, trabalhava como assessor de imprensa na Prefeitura de Porto Alegre e levou um tiro durante uma tentativa de assalto ao seu veículo na rua Tupinambás, no barril Marechal Rondon, em Canoas. Ferido, Cardoso ainda tentou dirigir até o hospital Nossa Senhora das Graças para ser socorrido, mas perdeu todos os sentidos. E tem estudante de Sapucaia do Sul que, além de escrever um livro, está participando do concurso literário Luso Brasileiro. Esta e outras notícias de Sapucaia do Sul, você acompanha com a Carla Pereira. Estas são as notícias de Sapucaia. Estudante sapucaense escreve livro e participa de concurso literário Luso Brasileiro. Quem vencer terá seu livro publicado no Brasil e em Portugal. O prefeito de Sapucaia do Sul, Vilmar Balim, inaugurou na última quinta-feira a nova ala da Unidade de Tratamento Intensivo da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. O espaço contará com 10 novos leitos. Nos 10 novos leitos, 3 são de isolamento com antecâmera e sanitários individuais. Todos os leitos têm box individualizado, garantindo a privacidade dos pacientes e familiares. O espaço também conta com uma ilha centralizada para equipe médica de enfermagem, facilitando a visualização dos pacientes. A reforma de ampliação da UTI foi viabilizada com recursos próprios da fundação, em torno de 500 mil, e conta com parceria do governo do Estado, que cedeu os 10 leitos completos. O próximo passo será a reforma e melhorias da atual UTI. Estas foram as notícias de Sapucaia. Obrigado, Carla. E a Semana Nacional do Trânsito de São Leopoldo teve como principal objetivo, em 2014, a segurança do pedestre. Os atropelamentos em ruas centrais da cidade é cada vez mais comum. Semana de Trânsito intensificou ações para respeito ao pedestre. A Secretaria de Segurança e Defesa Comunitária encerrou as atividades da Semana do Trânsito com um estande montado na Rua Independência, onde foi exposto à população os materiais de trabalho, como o radar, o bafômetro, decibelímetro, materiais gráficos e materiais de apreensão pela Guarda Municipal. De acordo com o diretor de Planejamento de Polícias Públicas da SESDEC, Renato Vendorf, as atividades alcançaram as expectativas. A Secretaria contou com o apoio de diversos órgãos que ajudaram a massificar as ações de conscientização, destacou. Entre os apoiadores, os centros de formação de condutores Barbosa, Caberlon, Sinos, Valderes, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, SAMU, DETRAN-RS, controle semafórico e também o Corpo de Bombeiros. Durante a programação, foram realizadas blitzes educativas com a parceria da Escola Emílio Sander, painel com o tema Mobilidade e Acidentalidade, em trechos urbanos, que contou com os palestrantes João Hermes Nogueira, professor na Unicinos, Luiz Vanderlei, diretor de Mobilidade Urbana e Renato Vendorf. Foi obtido grande receptividade em todas as ações, onde a maioria da população apoiou e aprovou a proximidade da SESDEC com a sociedade, frisou Vendorf. O tema nacional de sensibilização foi Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre, e reforçaram a campanha municipal A Vida em Primeiro Lugar, que tem o objetivo de gerar um trânsito mais seguro para os leopoldenses. E agora, aqui no Jornal RCT, você acompanha o comentário do empresário Leonardo Oddi. Fala Canoas, beleza? Meu nome é Leonardo, estou aqui semanalmente no Opinião na TV, com você, trazendo notícias da nossa cidade. Aproveitando, o Dia das Crianças está chegando. Dia 25 começou um projeto super legal do Canoas Shopping, o Book Lovers Kids, para incentivar a leitura, um hábito saudável para nossas crianças. Lá, tem a disponibilização de mais de 3 mil exemplares de livros infantil, infanto-juvenil, muito bacana. E além de tudo isso, existem diversos eventos, diversas atrações, tal qual o Espaço para a Criança, com conto de histórias, histórias cantadas e outras atividades muito bacanas. A leitura é um hábito muito importante, que é que nossas crianças precisam ser cultivadas. Não são as nossas crianças, né? Vamos ler, vamos abrir a cabeça, vamos ter uma mente mais para frente, porque o mundo precisa disso. Valeu, pessoal! Semana que vem eu volto com vocês. Quero aproveitar e deixar um e-mail para vocês. rct.opinião.gmail.com Vai lá, manda sua opinião, manda uma sugestão, algo do seu bairro, para que a gente possa trazer para cá e toda a Canoas ouvir. Valeu, até semana que vem! E você aí de casa, que está procurando estágios, a gente te dá uma dica. A Fundatec oferece 122 vagas para candidatos de ensino médio, técnico em administração, em qualidade, em contabilidade e superior em administração, biologia, biomedicina, comunicação, contábeis, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, gestão de qualidade, medicina, nutrição e serviço social. Mais informações pelo telefone 3320-1035. O número aparece aí no seu vídeo. E agora, você acompanha os detalhes da previsão do tempo aqui para a região. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O consórcio para Sinos apresentou os seus planos para as cidades participantes do consórcio. O repórter Delmarais Júnior acompanhou o encontro. Municípios da Bacia dos Sinos concluem planos de saneamento. Os 26 municípios que integram a Bacia do Rio dos Sinos desenvolveram planos municipais de saneamento básico. Além disso, foi realizado o Plano Regional de Saneamento Básico, atendendo às exigências da Lei nº 11.445, de 2007, que tem como objetivo a universalização deste serviço. Do total, 23 planos foram realizados através do consórcio ProSinos, presidido pelo prefeito de São Leopoldo, Aníbal Moacir. Os planos para os 23 municípios foram entregues em solenidade, realizada no auditório da Prefeitura Antiga de São Leopoldo. Na abertura, a diretora executiva do ProSinos, Viviane Tiogo, destacou que foi um trabalho de dois anos, somente concretizado graças ao apoio dos prefeitos, traçando objetivos para o futuro da bacia nos próximos 20 anos. O presidente do ProSinos, Aníbal Moacir, observou que este consórcio é a referência de trabalho em todo o Brasil, graças à participação das prefeituras, que disponibilizaram as suas equipes técnicas para que os objetivos sejam alcançados. Municípios que receberam o Plano Municipal de Saneamento Básico, Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Caraá, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gramado, Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Paralbé, Portão, Riozinho, São Leopoldo, São Francisco de Paula, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Três Coroas. Os municípios de Canoas, Dois Irmãos e Taquara, não utilizaram a estrutura do consórcio ProSinos para elaborarem seus projetos municipais e integram junto com os demais municípios o Plano Regional de Saneamento e entregue ao presidente do ProSinos. Delmorai Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E veja no próximo bloco. A alta do dólar já está refletindo no bolso do gaúcho e ainda uma obra que promete mudar a mobilidade urbana aqui de Canoas já tem orçamento garantido. A gente volta em instantes. Não saia daí! Essa é a MCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com um toque segue imparcial, telejornalismo regional, com as notícias de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Caceirinha, Estém e Sapucaia do Sul. Um canal aberto para a educação e para os destaques turísticos do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Programas que destacam as pessoas de sucesso e a realidade das periferias. Uma televisão feita para você e para milhares de pessoas que assinam a RCT. Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Agora, a gente fala de esportes aqui no Jornal RCT. Hoje, a nossa notícia de esporte é paragurizada, ou melhor, foi feito por ela. Você vai conferir como foi a Olimpíada Municipal das Escolas de Novo Hamburgo. Para celebrar o esporte e a inclusão, a Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio das Secretarias de Educação e de Esporte e Lazer, realizou a cerimônia de abertura da Olimpíada Escolar para Todos, na terça-feira, às 9 horas, na Praça da Juventude, localizada na Rua Honduras, 150, no bairro Santo Afonso. As competições envolveram todas as escolas da cidade em 10 diferentes modalidades e etapas até o final do ano. O diferencial das competições foi a participação de estudantes com deficiência que tiveram suas modalidades adaptadas. Durante a abertura, foram homenageados os vencedores e participantes da edição 2013 da Olimpíada. Entre eles, a Prefeitura também distribuiu medalhas de Fair Play. As escolas campeãs do ano passado foram Colégio Marista Pio XII, em primeiro lugar, Eugênio Nelson Ritzel, em segundo, e Marta Vartenberg, em terceiro. O secretário da Educação do município falou sobre o evento. Bom, na verdade, o objetivo de reunir, numa Olimpíada Escolar, que é puxada pela Secretaria do Desporto e a Secretaria Municipal de Educação, é a prática dos desportos, de uma maneira competitiva, o congraçamento entre as três redes de ensino, entre a rede municipal, a rede pública estadual e a rede particular também. Além da prática do desporto, que sempre é uma coisa muito importante na formação dos alunos, o desporto, e mais quando ele é coletivo, mas o individual também, mas coletivamente ele trabalha com aspectos de disciplina, de planejamento, de tática, de estratégia, de solidariedade através do jogo, de saber ganhar, de saber perder. É uma coisa fundamentalmente muito pedagógica, mas também nós estamos com o objetivo, como você está na Olimpíadas, de garimpar talentos. E nós temos muitos talentos nas dez modalidades que vão ser praticadas aqui. Já temos descoberto muitos talentos que estão hoje brilhando em clubes, pelo Estado e até pelo Brasil afora. Então, é um momento importante. Eu queria chamar a atenção e agradecer muito a participação das entidades parceiras. Nós não faríamos essa Olimpíada, sim, a parceria das três redes. E queria agradecer aqui, de maneira particular, as escolas privadas que têm colocado as suas estruturas a favor das modalidades. E se trata de um momento importante da comunidade. Eu conclamo a comunidade de Novo Hamburgo, os pais dos nossos atletas, para participarem, precisarem seus filhos, o que, sem dúvida, é um momento muito importante e de muito valor aqui para a nossa comunidade de Novo Hamburgo. O secretário do Esporte falou sobre a Olimpíada. O objetivo maior das Olimpíadas é a integração entre as escolas. E o que eu acho legal é o slogan da Olimpíada, Olimpíada para todos, que é para crianças com e sem deficiência. Que eu acho isso muito importante. São 57 escolas da rede particular, municipal e estadual, participando em dez modalidades. Hoje irá ocorrer aqui o rugby. No sábado aconteceu a natação, no qual também teve crianças com deficiências, que foi um negócio emocionante de se ver no sábado na sociedade ginástica. E agora, durante a semana, vai ocorrer o futsal, feminino e masculino, que será no ginásio do Rincão e na FENAC. Então fica aí toda a população de Novo Hamburgo e cidades vizinhas, porque não, a participar das Olimpíadas para todos no município de Novo Hamburgo, que terá sua abertura oficial hoje, dia 30, aqui na Praça da Juventude também. Agradecendo a oportunidade de poder divulgar a Olimpíada também. Quero agradecer ao pessoal aqui da Praça da Juventude e à Secretaria de Esporte e à Secretaria de Educação pela parceria, que eu acho que a parceria é muito importante. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. E o prefeito Jairo Jorge inaugurou o Parque da Figueira no bairro Fátima. O local fica entre as ruas Dom João Becker, Butenbender, Cairu e Ana Maria. O parque, que terá brinquedos para as crianças e uma academia ao ar livre, já era uma reivindicação antiga dos moradores do quadrante sudoeste de Canoas. O local ainda conta com árvores nativas. E agora, você acompanha todos os detalhes da Previsão do Tempo para os próximos dias. Nesta quarta-feira, ventos úmidos que vêm do Maida deixarão muita nebulosidade na faixa leste da região nordeste. Associado a isso, tem a presença de uma área de baixa pressão em altos níveis. Com isso, há condições de chuvas que podem ser significativas sob Sergipe, Alagoas e também na faixa leste do estado de Pernambuco. Essas chuvas deverão ser mais significativas justamente na faixa litorânea desses três estados. O calor ou a alta umidade também deverão provocar pancada de chuvas bem localizadas em boa parte da região norte e também no norte do Mato Grosso e também no estado de Tocantins. Mas elas deverão ser mais significativas no oeste e em parte do norte dessa região. Nas demais áreas do Brasil, existe pouca nebulosidade, predomínio de sol com poucas nuvens e somente no litoral de Santa Catarina é que o tempo ainda ficará com possibilidade de pancadas de chuvas localizadas. A alta do dólar já está tendo reflexo no nosso dia a dia. Com a moeda americana mais valorizada, a atenção do mercado aumentou e o preço dos produtos da nossa rotina também. Quem pretende viajar para o exterior no final de ano pode se deparar com valores um pouco maiores do que o comum. A alta do dólar vai influenciar fortemente na hora do pagamento. Porém, os donos de agências de turismo já se precaveram e acreditam que ainda não é hora de repassar os valores ao consumidor. A pessoa quando programa viajar para o exterior, se o custo fica muito alto, ela acaba buscando a viagem nacional. Embora nos produtos de maior valor, os resorts cinco estrelas, por exemplo, dentro do Brasil, eles ainda estão caros comparado ao produto europeu ou americano, mesmo com o dólar mais alto. Comprar bebidas como vinho e uísque, bacalhau e azeite também pode ficar mais caro daqui a alguns meses. O dono dessa mercearia já imaginava que isso poderia acontecer e abasteceu o estoque da loja para não ter que repassar ao consumidor. Estamos comprando desde agosto para ter um bom preço no final do ano, a gente tem que correr esse risco. Especialistas afirmam que essa oscilação do dólar é decorrente ao momento incerto em que vivemos perante a economia e também a escolha do novo presidente. Se o dólar continuar em alta, os consumidores, de uma maneira geral, vão sofrer as consequências. O nosso combustível tende a subir também. O pãozinho do nosso café da manhã, você vai importar trigo, dólar mais caro, evidentemente, o trigo mais caro, o pãozinho mais caro. Tudo pesa, praticamente tudo pesa na nossa balança, no nosso dia a dia, no nosso orçamento com a oscilação do dólar. A Prefeitura de Canoas ganhou mais de 270 milhões de reais do Ministério das Cidades para a obra do primeiro trecho do aeromóvel. Os trabalhos que devem começar somente no primeiro semestre de 2015 vão beneficiar 60 mil usuários por dia. Foram aprovadas pelo Ministério das Cidades propostas que pretendem mudar a história da mobilidade urbana em canoas. Uma delas é a garantia de que, com financiamento do governo federal, o trecho 1 do aeromóvel vai se tornar uma realidade para o transporte da população, com obras previstas para começar no início de 2015. Foram confirmadas também outras propostas que garantem recursos para os projetos dos trechos 2 e 3. O Ministério das Cidades garantiu para a Prefeitura de Canoas os 272 milhões de reais necessários para que seja licitado o primeiro trecho da obra, que terá 6 quilômetros e 9 estações, e ligará a Estação Matias Velho do Trens Urbe à entrada do bairro Guajuviras, na rua 17 de abril. O município entrará com uma contrapartida de 15 milhões de reais, totalizando 287 milhões para as obras do trecho 1. Com os recursos, a licitação deverá ser lançada até o final de 2014. A previsão é de que as obras se iniciem no primeiro semestre de 2015 e estejam concluídas no prazo de um ano e meio. A estimativa é que os usuários do aeromóvel façam o percurso entre os bairros Matias Velho e Guajuviras no tempo de 12 minutos. De ônibus, são necessários em torno de 30 minutos. No trecho 1, devem ser transportados 60 mil usuários por dia. O Ministério das Cidades também liberou 9 milhões de reais para a elaboração de projetos dos trechos 2 e 3 do aeromóvel. O trecho 2, de quase 5 quilômetros, ligará a Estação Matias Velho ao final da Avenida Rio Grande do Sul, no mesmo bairro. O trecho 3 terá 3 quilômetros do entroncamento das Avenidas Farroupilha e Boqueirão, no Barrigara, até a Praça do Avião, no centro. Nos três trechos, serão 25 estações. O aeromóvel é um meio de transporte de tecnologia nacional, 100% automatizado. O movimento é produzido a partir do impulso gerado pela compressão do ar. Do solo, ventiladores industriais de alta eficiência energética e baixa potência enviam o ar para dentro da via elevada. Tem baixo custo de implantação e de operação e gera impacto urbano bem menor do que os sistemas convencionais. Foi inaugurado pelo projeto multipalco do Teatro São Pedro, uma sala exclusiva para música. O novo espaço recebeu investimento de mais de um milhão e meio de reais, que foi bancado por uma empresa privada. O projeto do Complexo Cultural completou, neste ano, 10 anos de obra. O Complexo Cultural do Multipalco, extensão do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, é um dos maiores da América Latina. São 20 mil metros quadrados, com espaços variados de arte e cultura. A sala de música Gerdau, entregue hoje à comunidade, acompanha a linha de qualidade e modernidade. Com um investimento de um milhão e seiscentos mil reais, o salão principal tem pisos sobre lã de pedra, painéis acústicos com interior em colmeia, importado da Espanha, e cortinas pesadas para abafar o som, dependendo dos instrumentos. Além da qualidade técnica, os materiais são de alto padrão para segurança contra incêndios. A ideia original era uma sala de ensaios para a Orquestra do Teatro São Pedro, mas a qualidade acústica vai permitir também espaço para eventos culturais. Hoje estamos comemorando a música. Daqui a algum tempo, com certeza, estaremos comemorando a Sala da Dança. E pretendemos que o nosso Rio Grande do Sul, afinal de contas, tenha um corpo de baile estável. Não tem até hoje porque não existe um espaço adequado. Existirá. Com certeza, existirá. A sala está provadíssima. Ela não só me deixou feliz, como me surpreendeu. Estou feliz por ter um espaço onde que agora nós possamos programar obras que ainda não haviam sido consideradas por falta de condições de ensaio. Então, essa é uma sala única. Nós temos diversas possibilidades de dispor, de aproveitar o espaço físico, tanto para ensaios quanto para apresentações de música de câmara. Principalmente quando tivermos instrumentos de sopro, metais, trompete, trombones, tuba, a gente vai puxar essa cortina que vai ainda dar mais uma enxugada nesse som. O projeto social Sol Maior, da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, que proporciona o aprendizado de música para 300 crianças da periferia da capital gaúcha, marcou a inauguração da sala. O encerramento foi com a apresentação da orquestra, que tem 30 anos de atuação e agora, de forma definitiva, passa a ter uma das mais modernas salas de música do país para realizar seus ensaios. Sei que isso aqui vai ser reconhecido apenas depois de pronto e reconhecido por tudo que isto vai ser para não só a nossa cidade, nosso estado e o nosso país. E as reportagens desta edição você já pode rever em nosso site, que é www.rederct.com.br. O Jornal RCT de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto